Tava fazendo 5 e meio na estrada Mas vai do pé, mas... Fodei, fodei, doce! Fodei, fodei! Fala, rapaziada! Começou mais um vídeo top aqui no canal Toro Mano do Cinema, né? Hoje estamos com literalmente um clássico, não tem outra palavra para definir Aquele rombo gostoso de um carro bem feito Eu trago muito carro Nutella aqui no canal A gente pega muito A3, BMW, Jetta, Golf, esse tipo de carro A gente já sabe que é Nutella, mas hoje mora Mais raiz que esse aí tem poucos, hein? Esse aí tá raizão! Esse é uma bala e um quadrado zero Brasil Um abraço, cara merece! Gatão, vamos lá, se apresenta aí pra galera Prazer, sou o Júlio, sou da página EOD Garage V8 Esse Mavecão aí eu tenho ele já desde 2004 Então já tá comigo aí a maior cota já Ele era bonito de lata e ruim de mecânica Agora tá bom de mecânica e ruim de lata Tá o inverso Agora tá fortinho Agora tá fortinho, tá gostando de brincar Carburado, rombo gostoso Carburadinho Tudo raizão ali, não tem muita frescura não Já acaba pra fritar pneu Sabe que é engraçado que ele se cagueta? Olha o pneu! Gatão, que pneu que você tá usando aqui atrás? Caras, aí ele tá com pneu 255, 60x15 Essa roda, o miolo dela é original E tá com tala largada pra... Tá com 15x10 Eu comprei essa roda antes de comprar o carro Eu tinha um Opala Comprei a roda e fui no Opala Aí não couve, lógico Aí depois de um tempo comprei o Maverick Agora vem Aí pus Aí na frente tava as magrelinhas Você sempre gostou de carro forte então? Sempre gostei de carro velho O Opala era 6 O Opala era 6, 6 caneco, 7,8 Era gostoso Mas quando eu comprei o Maverick O Opala ficou meio de lado ali Acabei vendendo ele Fiquei só com o Maverick E... Saiu do 6 caneco pro 8 6 caneco pro 8 E 10 mais ainda Pra caralho Quanto que eu fazia por litro? Cara, faz uns 10 anos que eu vendi Tava fazendo 5,5m na estrada Mas vai do pé Fodei do 5 na estrada velho Na estrada cara E quando escorrega o pé assim esquece né Aí vai um pouquinho menos né É 500m por litro E o pneu desse lado aqui Ele tá mais novinho Porque eu já fiz o... Eu já fiz o rodízio aí Não é blocado né Não é blocado Aí vai um lado só Vamos ver É... É babulo Até com a lataria judiadinha né Com as coisinhas pra fazer O carro é bonito pra cacete né velho Sem tipo... Nada demais Tem detalhe de um carro antigo Ah o pneu aqui tá novo pô Ah tá bom também Tá bom Dá pra você fazer muito borrachão ainda Ah eu já perdi pneu Na pista né velho É lógico Não que isso Lugar fechado Lugar fechado Editado por software E hardware Eu já perdi Já perdi pneu de estar ressecado E de não usar tá ligado Eu falei cara Não perco mais pneu Por falta de uso não Agora é perder pneu de... É uma careca mesmo Mas vale mais a pena né Vale O câmbio dele é automático ou manual? Não é manual Tem automático dele? Não tem? Existe mas não do GT Ele é um GT original 44 Diferencial tá original Freio original Câmbio original Tá embreagem Tá sofrendo Esse aqui que é raro É o quatro portas né Existe os quatro portas Que tem menos Mas aí não é GT Mas tem os quatro portas O GT na verdade é assim Até 76 Que é a fase 1 Todos eram V8 Os GT Todos eram V8 Tinha as faixinhas aqui Todos são cubo manual E tem as presidinhas ali no capô Em si é isso O motor é a mesma O motor era a mesma coisa Suspa tudo? Tudo Tudo igual A roda era tá lá Seis ou sete Era um pouquinho mais larga Que tinha os sobreados E tal Mas o motoreseiro original Tinha a versão especial né A versão quadrijet Mas era da concessionária Até cortei pra gente Aí a partir de 77 Tem a parte legal A parte do motor Mas a gente vai deixar pra daqui a pouco A gente chega lá A gente chega lá Aí em 77 Começou a existir O GT4 e o GT V8 Aí começou a ter as duas versões Nossa Um amigo meu O pai dele Tem os quatro portas E eu vou te falar Eu acho tão bonito Quanto as duas portas Normalmente o cupê O cupê O duas portas é o mais bonito Nos carros Pega tipo o Audi A5 Audi A5 é bonita Agora duas portas Cupezinha é coisa linda É normal O cupê ali é do robô O cupezinha do robô O branco Que tá ali atrás É um carro É um carro Muito pra cacete Verdão Cara Não tá linda Eu ia falar com esse carro em quatro lugares Qual o espaço que tem aqui Nossa Cabe um bebê de lado Meu Deus do céu Logo apertado do cacete Olha aquele botão vermelho ali Então ali tem Quando a gente vai mexendo né Todo sistema de arrefecimento original Não aguentou Aí tive que colocar ventoinha elétrica Só que por preguiça Eu não coloquei cebolinha Então tinha que ficar de olho na temperatura Chegando na temperatura Ligava a ventoinha Aí ele abaixava Desligava Então era no manual Esqueceu Esferrou Tem que ficar de olho Agora eu coloquei uma cebolinha Mas mesmo assim Eu deixei ele no manual Tem as duas opções Que da hora Sensacional E o contagiro Pequenininho Na testa do motorista Tem como errar a troca de marcha né Tem o pé E ele que acende uma Ele é quatro marchas não é? Quatro marchas Que da hora E você pega de pé Muito old school né Todos os detalhes do carro É animal cara É animal pegar a estrada Mostra os detalhezinhos de carro Ah mas vai ter produção não Dá pra jogar por cima Vai ter produção? Pode Então tá Os banquinhos dele é original Ele veio com todos os detalhes Cara esse carro meu Em 2004 eu paguei em nada nele Paguei acho que 14 mil nele Nossa Nossa velho GT veio outro original Mano que ele não teria velho Você acertou Não você é louco Só esses bancos E o contagiro original que veio Já é quase isso Já é 14 mil Dez pau você pega fácil Só vende rápido Meu Deus E o airbag e o ar condicionado Cadê? É O DSG cadê? Tudo em viagem Mário Vamos pra parte que eu mais gosto É Deixa eu só mostrar uma curiosidade O carro velho tá ligado né Tem umas ferramentas Se eu for que eu moro em prédio Tem que ter mano Piscina inteira no carro velho Nossa Olha isso Olha isso Tudo ferramenta Peça Parte O cara anda preparadaço velho É pra dar tração Pra dar tração Você quer falar Não é impossível irmão Antes esse carro Eu ficava na casa dos meus pais São vendedores lá em São vendedores de casa quando? Ela curte Quando eu fui casar Eu falei Meu a gente vai ter que vender o Maverick Pra ter grana né Ela falou não Se precisar vender o Maverick pra casar A gente não casa agora Caraca Tá aprovada Foi um teste Peguei Mas ela curte pra caramba Às vezes eu vou dar umas voltinhas Ela ficou brava assim Ela não vai junto assim Eu falo minha mãe Vai só os homens e tal Ela fala nossa meu Que mancada que você quer Ela curte mesmo Dirige Já deu umas decoladas com ele Foi acelerar Aí achou que ia parar igual O carro novo na lombada Não parou Esquece Voamos com o carro Da hora velho Você vai ter vendedor o mais original possível Não tem baga feita né É então Na verdade Eu coloquei a placa preta Por causa do controlar Porque meu Na época do controlar Eu fiz uns 3 controlars Meu Era um saco cara Tinha que levar na oficina O cara meu Recular o carburador Pra beber o mínimo Gastar o mínimo Columir o mínimo Eu tive que fazer um escapamento Com um sistema Que eu atarrachava Um resto de cano E ele era bem fininho Cara meu Saidinha de fusca Então eu ficava bem quietinho Silencioso Pra passar no controlar Aí eu fiz 3 Nossa Só gastou Só Fiz 3 anos isso Aí no quarto Falei mano Esquece cara Vou tirar a placa preta E daí não E outra curiosidade Eu comprei esse carro E ele tinha a placa preta Mas era a placa preta pintada O antigo dono pintou Não tinha no documento Que era a placa preta Poxa Aí cara Falei mano vai dar ruim Bem vindo a uma rota bonita lá Montra Aqui na frente eu alarguei a roda também Daí não cabia mais na caixa A gente corta Na frente é o que? Nove e meio? É oito 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 O que é que é tropejo que agora vocês Por aqui Andar né É Andar não anda né Nossa Sabe o que eu fico imaginando? Eu não sei se vocês tem essa vez Ou você tá assistindo Acho que você teve Quanto você tem? Tenho trinta e sete Um pouquinho mais velho que eu Tipo de Da brisa da galera Que tinha esse carro aqui Tipo quando eu tinha Era tipo dezoito anos Tá ligado? De ser De ser Não sei qual era o rolê Meu pai falava que ia pros rachas Tipo de rua Encontrava a galera Num lugar mais aberto assim Tirava a racha Mas mano você imagina Você chegar num barulho Escutava os caras lá com o chevetinho Aí você chega de Maveco Abre o capô assim Olha isso mano É muito tipo Marro americano Tá ligado? É muito carro americano Uma pegada né O tesão sempre foi V8 cara Tanto que assim Eu tenho ele e tenho uma avalanche V8 Você até filmou uma vez aqui Uma avalanche branca Uma avalanche RSV né É Aquela grandona da Suburbo Aí mano Os dois V8 lá Tem que se virar com a gasosa Com a gasolina tá barata Graças a Deus né Tá bem barata Que bom Você tem algum carro normal Ou só o carro do V8 Não O normal do dia a dia É uma X1 sem silício Que pariu mano É complicado Tem que maneirar o pele Diga que você é rico Sem falar que você é rico Tá ligado? No Tik Tok É tipo isso né Ou o seu carro mais econômico Um 3.0 sem silício Cara eu não entendo Você me pergunta Cara eu não entendo Você me pergunta Mano eu amo a avenida Eu amo a avenida Eu amo velho Conta pra galera Explica um pouquinho do motor Você já entende pelo jeito né Bom esse daí Continua sendo um 302 Original não tá cursado Não tá nada Tá com uma receitinha Bem básica assim Que é só pra brincar mesmo Então ele tá com um comandinho 278 Hidráulico Os balancinhos são originais ainda Puxa hidráulico ainda Tá com o escape dimensionado O coletor é um edelbroco Só que ele é o baixinho Não é aqueles mais altos Então é um edelbroco Bem conservador Uma quadrigetinha 600 A vácuo também Tudo bem Tipo você andar na rua assim Tá com oxigênio também Tá lindo hein Que bom Olha aí Aí é seu futuro Tá com o cabeçote Um pouquinho trabalhado Que é o cabeçote de ferro ainda Não O cara já falou O motor tá original Tá original Ele já falou 10 coisas Que ele mudou no motor Em 5 segundos Tá com o cabeçote Trabalhadinho Um pouquinho rebaixado Duplo trabalhado Pistão hiperautético Com dome Então a taxa dele tá uns 10 Pra 1 E o escape dimensionadinho Só isso Pessoal Não tô de boa Já Passei Tava Tava desregulado o carro Não tava legal Passei pra medir Não passei pra regulado Deu 230 na roda Caramba Vai dar uns 280 de motor por aí Mas dá pra vir muito mais Regulado dá 300 de motor 300 não Mas vai chegar uns 250 260 aí chega Eu digo de motor É não De motor passa Passa 300 Tá bem gostoso esse carro Cara Carro aspirado Carro aspirado Que ano que é? 74 74 Tá viado eu não assino 92 Bicho Carro 74 Você pretende fazer a funeca dele? Por enquanto não Quer deixar raizão Raizão No máximo assim Tirar alguns pozos fica muito ruim debaixo da porta Mas tirar Só Fazer ali Deixar no primer mesmo Não pretendo deixar ali Meio zeradão De lata assim não Deixar as marquinhas no tempo Fala que assim Experiência própria Você pega um carro desse nível Você já fez A parte mecânica dele tá zero né Se você pintar o carro por inteiro Você vai ficar com uma dó De fazer Até de sair na chuva Pois é cara Que que tá acontecendo aqui hoje? Galera Uma VEGO chegou começou É? STO M2 VEGO Uma fera Tsssssssss Tsssss Tua Avenida Europa Como eu te amo E detalhe né Esses vídeos vai sair na compilação daqui né Que a Giovana tá gravando É E aí o mulher vai gravar pra mim Enquanto a gente tá gravando O Os projetos E aí você vai ficar com maior dó cara Porque você montou um puta projeto Aí você pega um cara na rua Que dá um total Por exemplo se Alguém raspar aqui Já tá zoado Você é galinha E depois não Agora você vai ficar maior triste Essa puta mano Até acertar cor de novo Porque sei lá Já já É o que eu penso cara Assim eu gosto de De não ter que me preocupar com a lata E meu Porque putz Você vai pra qualquer lugar Pega estrada, chuva, sol, pedrinha, terra Qualquer coisa E você não sofre com isso daí não É eu tô falando na cabeça disso cara Eu quero pegar mais carro Porque tipo O Jetta Que hoje é o único carro que eu tô usando Qualquer coisa que acontece Eu fico sem carro Eu fico maior triste Tipo Porra Entrou água no farol Aí eu descobri o lugar e fechei Só que Buco a caralho Não tirei a água A água tá presa lá dentro Vai zoar o farol Preciso levar Aí você fica Puta mano O carro tá tão zeradinho essa porra Que tá deixando o farol Mó feio velho Aí você fica Mó triste E aí fica Porra Tem que levar E você não consegue parar Porque é o único carro que eu tenho Aí se eu paro o carro Eu não tenho como trabalhar É foda É foda Tem que ter um carro Pra você poder só curtir Foda sabe Foda Bateu? Tá bom Tá ligando? Traz pra frente e pra trás Bora Frear não precisa né Porque quem freia perde Pra frente precisa ir Sensacional Os crinhozinhos dele é tudo original Tá perguntando Não tem nem hidrováculo Para Tem que saber A hora de pisar o pé Mas para Não tem nem hidrováculo Só freia 300 metros antes Travar no freio Descer chumbado Que aí freia velho Pô não é freio Cara se isso não Pode pedir um favor? Fala aí Leva meu filho pra dar uma volta Leva meu filho é foda Meu filho boliviano A galera gosta de sentir a emoção De que tá dentro de um carro desse Acho que é legal passar pra galera Moro Esse carro aí meu Já andei entre largos com ele Já fiz Não cheguei a fazer track day Mas fiz regularidade Pô dá pra você se divertir pra caramba Põe o pezão Os freio ali tem que maneirar Porque mano Se dá uma volta ok Se dá uma volta É Isso é louco Esse carro é ruim demais velho Nossa Vamos de bler no x A Ancarnas já foi? Cara Já fui Na verdade assim Todo ano a gente vai lá em Arturo Nogueira Já ouviu falar? É Aí tem um evento do Doge e Companhia Aí só vai pra Ancarnas Doge, Maveco e Opala Só os V8 e seis caneco Às vezes vai um ou quatro cilindros Mas meu Depois de Holambra ali uns 200km A gente vai uns três, quatro maverique lá E do lado da pista ali mano Pista do lado ali é tudo terra Mano Só fazer um churrascão o dia inteiro Aí tem arrancadinha Às vezes dá umas puxadinhas Às vezes dá umas puxadinhas É Animal cara E aí a gente dá umas puxadinhas É bem divertida a pista lá Animal cara É assim Animal pra você ir pra dar o rolê Tipo vai lá com os amigos Pega uma estradinha com os amigos e tal Chega lá Se quiser se inscreve lá Acho que é cem reais mano Dá umas puxadas lá Se diverte e tal E já era Mas é legal pra brincar assim É Animal cara O que eu mais gostei Já gravei muito carro Mas é que Poucas pessoas são raiz assim Tem o negócio e usa Tem que usar cara Não tem essa Acelera mesmo Zoa mesmo Curte Se zoar arruma E curte de novo Sempre escura Parabéns é um exemplo pra muita gente Viu mano Pra quem gosta de carro Com os GearHead você vive um sonho sabe Esse para-choque aqui Quando eu comprei o carro Todos os frios O para-choque era tudo preto Maçaneta Aí eu comecei a tirar a tinta desse para-choque Meu comecei a tirar Caramba tá zero zero Aí comecei a chegar aqui mano Os negócios mirilhados aqui Ah mano vai ficar assim mesmo Já era Aí tá bom cara O de trás não teve salvação Tá cheio de massa Aí eu comprei outro Mas Sinta mesmo Os friozinhos Passei o Pintoff ali mano Tirei o preto que tava em cima Tava meio prato assim Tá bom Já era Segue marcha Segue marcha Segue marcha Mais pra gastar de gasolina Pinte do que pagar a gasolina pro carro ir Aí você vai desgastar do carro Mas pra gastar de gasolina Mas pra gastar de gasolina Mas pra gastar de gasolina Early Tate my eyes open to forced reality Partiu Why can't you just like me eat my weight in glee Qui As I live inside my own world of make- believe Kids screaming in the cradles profanities Some days I feel skinnier than I'll hear É motor de antes, né? Rapaziada, tô lesão de uma beco agora Um bravo Olha o detalhezinho aqui, meu Oi? Olha o detalhezinho aqui É capacete? Nossa, esse cara já vem com capacete pra ficar preparado, né, meu? Espera aí Cara, eu sinto de corrida, meu Olha lá Olha A gente dá a volta Vai lá no BR, aí sobe Vai lá em cima, dá o retorno, desce de novo pra aqui Uma voltinha só Nossa, esse ronco aqui é bom demais, né, velho? Cuidado a ideia É É É É É É Original Cara, que doideira, velho Agora faz sentido ele fazer 5km por litro e você tá sorrindo ainda Eu não sei pra que que bebe, cara Mas calma, os gases ali que dão um sorriso ali também Pô, pior que não tem nem o que falar, mano É o tempo inteiro dando risada, tá ligado? Vai Mano, não dá, que rogo gostoso, velho Caralho E pior que, mano, o carro é muito confortável Confortável, cara, é gostoso o carro Isso é louco, velho Dá pra levar umas duas pessoas atrás aí, pequenininho Até que cara É verdade, né Dá pra alguém dormir ainda Dá, dá, vixi Que da hora, velho E até hoje, o que que você fez de mais legal com os carros aqui? Cara, pra mim a melhor coisa que eu já fiz nesse carro Foi colocar o difusor pra ter o roncão direto Mas assim, de rolê, cara É o rolê que a gente faz toda na parte da Nogueira, cara É o... É o rolê dos sonhos de todo ano Cara, pegar os amigos com os carrinhos antigos E... Meu, pegar uma estradinha de boa Sai cedinho, sabe? Aham Tá saindo o sol, você tá saindo pegando uma estradinha de boa Chega Oi gente, as caras Que da hora Que da hora Que louco gostoso da boa Mano, de verdade, não dá vontade de falar nada Dá vontade de só ficar escutando o ronco do carro, tá ligado? E a direção do Maverick é muito dura? Cara, ela é muito desmultiplicada Então assim, ela dá muitas voltas pra ficar menos pesada Mas como eu tô com o pneu mais largo, ó Da larga e tal Ela continua pesadinha Mas dirigindo assim Andando com o carro é de boa É suave Não tem tanta folga Não tem tanta folga ainda Não tem uma folga ainda Não é férias ainda Mas é de boa E esse... Esse... Acende, né? Esse chapado Eu não lembro o nome disso aqui, velho É, shift light É, shift light É que eu deixo ele cobertinho Que senão ele... Ele fica na cara, né? Caraca, que da hora E qualquer rolê que você vai separar, né? Com esse carro aqui Ah, cara, o pessoal curte bastante É Ali a gente gravando você já A galera queria espadrar pra tirar foto Cara, mas ó O que mais chama atenção é o ronco Com certeza Antes de eu colocar o difusor O carro era muito silencioso Você viu? Aham Fecha o difusor e fica quietão Cara, não tinha muita gente que olhava não Agora com o roncão 98 Dá pra ver de longe Esperando Esperando burnout Da hora, velho E andando assim não incomoda por dentro, velho? Não incomoda Na estrada também é gostoso de pegar Fica enchendo o saco Tem uns carros que não dá também, né, mano? É, não tem carro mesmo Isso aqui é gostoso, cara Ficou na medida certinho Esse projeto aqui, é o último dono? Ou você pretende... Último dono, cara Último dono? Acho que eu nem tenho mais Outro Que eu te venho Caso Não sei mais, esquece Que da hora Já era Eu queria ser dos meus filhos Espero que eles passam pros filhos dele também Quero saber desse carro Sai da família não Muito bom, velho Isso que é da hora de projeto, né? Uhum Que nunca tem um fim Pô, da hora esse rádio, velho O carro é assim Praticamente tudo por dentro tá original Bem originalzinho, cara Esse volante aqui é diferente Eu tenho o volantinho original dele Mas eu curti esse daqui Coloquei Coloquei esse contagiário diferente também Porque ele veio com originalzinho Mas não funcionava Ah, entendi Eu falei, cara Preciso ter Com saber que giro que eu tô Aí eu fui nos Estados Unidos Meu, comprei barato pra caramba isso aqui lá na época Paguei sei lá, 50 dólares o negócio desse Nossa Hoje em dia é mó, mó caro Mó caro isso daí, velho Foi Foi um valor muito bom Ah, não Vou pôr Que da hora, velho Nossa A cor da Porsche, velho Serratizinha na cola Vê, vê, vê Nossa A Avenida Europa é bom demais, né? Tô bom Tem que tomar cuidado aqui tem outro radar Pra galera avara esse radar, velho É, vai, vim Vai Que ronco gostoso da pô, velho Da hora, mano Da hora, mano Brigadão Que rolê da hora, velho Tamo junto Da hora que você curtiu, mano Porque eu não sei se me mata ou se salva a minha vida, mas sim Eu fiz um esqueminha que eu prendi no... Nossa Vai ver de trás aqui, ó Tô fazendo quatro pontas Vira um cinto e quatro pontas, velho Que da hora Cara, e funciona? Não sei, cara É, você entretestou? Você entretestou? Eu vou saber, velho Que da hora, velho É isso, tamo junto Foi mais um rolê de Maverick aí Mas não, né? O único rolê de Maverick Muito foda Deixa o like, se inscreve E até o próximo vídeo, mano Tamo junto e tchau